E aí? Muito frio, gente? Ou não? Onde tá calor? Nenhum lugar, né? Hoje tá geladão, né, Fê? E essa carinha de sono? Oi, Paloma, tudo bem? Tudo bem, Augusto? Todo mundo com carinha de sono, hoje foi difícil. Bom dia, Prô. Tudo bem? Bom dia, Prô. Olha, só um cafezinho pra despertar muito bem. Ou um leite. Ai, ai, vamos lá, Marcos, isso, Marcos, Antônio. Prô. Vamos lá, Luan. Professora. Oi, amor. Você recebeu minha atividade? Sim, sim, acho que eu recebi. Ontem eu olhei... Deu pra ler, professora? Ah, é, Paloma. Verdade. Ai, Paloma, eu falei caramba, né? Mas deu pra ler, né? Professora, você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Tô ouvindo. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, André? Luan? Nossa, que escuridão, Luan. Professora, vamos acender a luz aí, abrir a janela. Eu tô embaixo de uma luz de LED, professora, aqui. Hoje já tá escuro, né? Se não tiver. E as janelas aqui, tudo aberto, a luz acerta também. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Pedro? Na minha casa não tem nada, aberto. Não, é, eu... Assim, as minhas janelas, elas são... É só o vitro mesmo, sabe? Ela é bem grandona, assim, só do quarto mesmo tem a janela, né? O restante é só o vitro. Aí entra uma boa claridade, mas hoje tive que acender a luz. Tudo bem, Natan? Enzo, tá tudo bem? Bom dia. Tá bom, meus amores. Quem que tá faltando? A Duda só? Tá bom. Já tiveram aula? Alguma aula hoje? A educação física? Aí, vai esquentar ou não? Não? Não, não, Bruno. Sim, tá bom. Tá bom, meus amores. Hoje é uma aula só, né? Boa, quando é assim, ó. Daqui a pouco. Daqui a pouco, já... Vocês têm aula até meio-dia hoje ou não? É, até meio-dia. Todo dia até meio-dia, das nove até meio-dia. Tá bom. Beleza, Dina. Vamos começar devagarinho, então? Vamos lá? Vamos ver se... Vai começar falando o quê? Ó, vamos lá. Vamos começar falando assim. O tema hoje, né? O conteúdo é esse. Sequências... Um nome, né? Esse nome bonito aqui, ó. Sequências descritivas e expositivas. Aí, eu vou explicar cada um. A gente vai citar exemplos. A gente vai conversar. Tá bom? Descrição, meus amores. Se eu olho pra alguma coisa, pra alguma pessoa... A gente já viu isso lá no comecinho do ano. Vocês lembram? Eu vou contar. Sim. Lembra? Quem lembra que a gente viu o texto descritivo? Lembra? Quem que lembra, meus amores? Eu. É de descrever. É a primeira matéria que a gente falou. É de dar... É de falar como é que é, não é? Isso. Falar como é que é o quê? Características. Isso, isso. Lembrar, né? Olha, muito bom. Descrever. Características. A pessoa. Ah, tá bom. Algum objeto. Fazer um texto descrevendo aquelas coisas. Isso. Adorei. Muito bem. Lembrar, né? Ó, muito, muito bom. Tá bom. Isso mesmo. É descrever, né? As características. Vamos olhar. Todo mundo tá se vendo aí? Eu vou descrever. Vou pedir pra alguém descrever a característica de um amigo. Vamos lá. Deixa eu ver. Ah, tá bom. Vamos lá. Vai escrever a característica que eu tô vendo aqui. Que tá perto do Marcos. Tem mais detalhes aí que eu tô vendo. E depois a gente espalhe outras pessoas. Vamos lá, Paloma. Descreve o Marcos. Ele usa óculos. Tem cabelo cacheado. Cacheado, né? Tem? Tá bom. Deixa eu reparar mesmo. É, parece cacheado. Então vai, Paloma. Ele usa óculos, tem cabelo cacheado, é inteligente, tira nota boa, estudioso, adora brincar com os amigos, joga bastante no intervalo e é moreno. Pronto. Descreve. Olha isso. Adorei. Muito bem. Isso mesmo. Descrever. E na parte de inteligente, você não acertou não, Paloma? Ah, acho que sim. Só pela cara dele? É, tem carinha. Tá. Ó, o meu... Na aula ele já parece como estudioso. Mas eu acho que vocês são super inteligentes. Todos do sexto ano. É um sexto ano, ó. Chegou. Onde chegou? Porque, ó. Todos vocês têm a sua característica aí especial. São inteligentes, sim. Só não tiram notas boas, às vezes, porque não se acostumaram com tanta matéria, né? Com a correria. Mas aí, também tira nota boa, às vezes fica nervoso, né? Mas o importante é isso que eu tô vendo de vocês. Tô conhecendo um pouco mais, né? Essa participação, esse jeitinho de cada um. Tá bom? É a participação, é cada um falar um pouquinho. Vamos lá, então. Então, quem vai... Deixa eu ver. Ah, peraí. Deixa eu pensar. O Pedro vai descrever, que eu tô reparando aqui. Tá no seu quarto, Pedro? Você vai descrever o seu quarto. Eu tô achando que tá bem legal, aí. Tem umas coisas diferentes ali. Escreve pra gente, Pedro. Pra gente conhecer. Meu quarto tá abalançado, cheio de chaves. Peças de... Peças de... Um rádio. Embaixo da mesa. Um encanto de DVD. Um videogame. Na verdade, antes de videogame. Um aparelho da net. Um negócio aqui. Um negócio... Um estante de livros embaixo. O que é que é o modelo ali? É de jogar? É de jogar. De brinquedo. É legal, é dardo, né? Que chama. Ai, que legal. O que mais? Conta mais pra gente. Tá muito bagunçado o seu quarto? Ao menos esse... Ai, Pedro. Tá bom. Tá bom, então. É... Tá bom, Pedro. Gostei. Vamos lá. Agora. O que mais? Quem quer descrever alguma coisa? Quem quer se descrever? Vamos lá. Quem é? Eu. Alguém que ainda não foi. Quem vai se descrever bem bonito? O Marcos. Então vai, Marcos. Mas vai... Peraí, professora. Pra me descrever? É. Ah, não. Então pode passar a outra pessoa mesmo. Vai, Augusto. Vai, André. Quem se habilita a se descrever aí? No capricho. Vai. Eu uso óculos. Eu tenho cabelo liso. Tô muito gordo. É... Eu não sei o que eu sou, moreno ou branco, porque... Moreno, moreno, claro. É que eu nasci branquinho. Tardo. Ah, André, não esquece de falar do olho marcado com óculos da natação. Oi? Claro, tem mais alto, né? Esquece de falar que o olho é marcado com óculos da natação. Mais alguma coisa aí, André. Fala do que você gosta. Se descreve. É. Eu gosto muito de comer. Bom, depende da comida às vezes, né? Tá. O que mais? Eu nado. Uhum. E é isso. Tá bom, tá? Muito bem. O que mais, hein? Quer se descrever? Mais alguém? Quem? Quem é o outro país? Pode ser, professora. Pode ser você, meu amor. Vamos lá. No capricho, Ju. Tá bom, professora. Eu uso óculos, mas só pra longe. Eu tenho cabelo castanho. Eu não sei dizer se eu sou branca ou sou um pouco morena, professora. É verdade. Você tá... Eu acho que vai mais pra morena, né? Não é tão branca, né? Assim, igual a professora. Olha, minha mão transparente, branquela. Eu gosto de estudar e de ir pras aulas. Tá bom. É isso, professora. Tá bom, meus amores. Então, ó... As sequências, né? As sequências distintivas. É isso. Você descrever alguém, você descrever um lugar, tá legal? Se você tá num lugar igual, né? O Pedro descreveu ali o quarto dele. E você... Quer contar, tá bom? Pra alguém, como é que é a sua escola, a sua casa. Tá legal? Quem quer falar rapidinho? Quem lembra? Vamos lá. Fê, quer falar? Quer descrever a sua casa, mais ou menos? Conta pra gente. Geral. Então, tem bastante bagunça. O que mais? Tem que esconder a comida de certas pessoas, se não come escondido. Tá. Tem quatro pessoas na minha casa. E minha mãe, meu pai, minha irmã. Tem três de três. Um computador. Uma cozinha. Dois quartos. Dois banheiros. E a garante. Tá bom. Muito bem. Tá bom. Tá ótimo. Tem mais alguém que quer descrever alguma coisa aí? Alguém? Um amigo? A casa? A escola? Quem quer falar? Quem quer descrever alguma coisa? Mas tem que ser alguém que não foi ainda, né? Pro... É. Quem quer? Ah, então deixa. O John Brian, Enzo, Natan, Marcos. Alguém quer? Quer descrever o John Brian? O Brian quer? Vamos lá, então. Descrever. Eu estou aqui no meu quarto. No meu quarto tem uma TV. Um... Como é? Um rack? Tipo um rack pra guardar... Deve ser. E um negócio aqui com... Vai colocar o seu carro. Ali tem um negócio onde desce os meus carinhos. E uma lousa branca com... Também tem uma pra escrever o que eu preciso. Lá na minha sala tem uma TV. Tem um tapete com mais um outro também. Um banheiro, uma cozinha pequena e um quarto da minha mãe. Tá bom, meus amores. Tá bom, John Brian. Muito bem. Vamos lá, então. Então, beleza. Então, a gente já tinha visto, né? Só relembrando, né? O que quer descrever. Bem facinho, não é? Descrever um lugar, uma pessoa, um objeto. Tá bom? Falam as características e os detalhes. Tá bom, meus amores? E agora, nós temos a sequência expositiva. O que seria isso? Talvez seja novidade, mas também a gente faz isso... Está no nosso dia a dia, tá bom? É expositiva. Ela informa, ela dá explicação, ela dá informação, definição sobre algo. Então, expositiva. Pensa que é explicação. Como assim? Explicação do quê, professora? Qualquer coisa. Por exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. De um carro. Você vai explicar para que serve o carro, do que ele é feito, o ano dele, tudo bem? Essas explicações. Deixa eu ver. O que mais a gente pode explicar? De um carro. Serve para transportar veículo. O que mais? Tem motor. O que mais, gente? Vamos tentar explicar o carro. Para que serve? Tem um volante. O que mais? Normalmente, tem cinco bancos. Isso, muito bom. Tem o ar-condicionado. Alguns, não todos? É. A janela, professora. A janela. Isso, meus amores. Inclusive, muito, muito bem. O que mais, gente? Macha. Posta. Motor. Corta, corta molos. Isso, para funcionar. Corta a luva. Isso, quanta coisa. Rápido. Tá bom. Então, as sequências, elas, dispositivas, você vai falar, você vai expor, você vai explicar o que que é aquilo, tá bom? Nesse exemplo, o carro. Para que serve? O que tem dentro? O que vem? O que não vem? O que mais tem no carro? O carro, ele só, ele só anda se eu fizer o que, meus amores? Motor. Vou colocar a chave e o contrato. Ou gasolina, professora. Gasolina, né? Então, gasolina, álcool, né? Algum combustível, não é verdade? Isso mesmo. Então, tá bom, ó. Então, descritiva, você vai escrever os detalhes das pessoas, dos lugares. E aí, a expositiva, né? Você vai, por exemplo, né? O carro que faz pouco para venda. Aí, você vai explicar para que que ele serve, quantos quilômetros ele roda, tá bom? Para tentar vender. Tudo bem mais ou menos isso nesse exemplo? Quando ele foi fabricado, quem é o fabricante dele. Quanto a gasolina ele gasta. Isso, é importante, né? Um carro que gasta muito, né? Gasolina, ninguém tem interesse. Então, é uma explicação, então. Deu para entender um pouquinho a diferença? Descrição, que a gente já sabia. E expositiva. Expositiva, lembra, né? Explicação daquilo. Deu para entender um pouquinho, assim? Sim. Deu? Ó, vamos fazer isso tudo, meus amores. Tá na positiva, mas a professora resolveu, né? Ter esse bate-papo, como também a gente já tinha visto um pouquinho do conteúdo. E fica mais fácil de aprender através do bate-papo, não é? Vamos ler um pouquinho e aí a gente faz exercício para treinar. Os exercícios estão bem legais hoje. Vamos ver se dá para fazer tudo. Vamos lá. Ô, Paloma, lê o primeiro enunciado aqui, meu amor. Página? Não, não. Aqui, ó. Tá na tela. Ah, tá. Calma aí. Deixa eu expondo mais ela. Consegue? Deu certo? Aham. Se... 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 Sequências descritivas e expositivas. Expositivas. Fazer uma descrição é apresentar os aspectos que constituem algo. Objeto da descrição. Seja a personagem de uma pessoa... A personalidade de uma pessoa... Falou uma personalidade ali, não é personagem, tá bom? Tá. Personalidade de uma pessoa ou sua aparência física. Seja um lugar ou uma pintura. Se há... Se há relato de características, há descrição. Tá bom. Vamos lá, Fê. Você tinha levantado a mão, Feli? Fê? Sim, Fê. Quer ler? Quero. Tá bom. Vamos lá, meu amor, então. Capricha. Em uma explicação também chamada exposição, apresenta-se informações sobre ela. Com a intenção que se contenda a definição do objeto exposto. Suas finalidades, como foi feito e por que foi feito. Tá legal, então. Obrigada, viu, pela leitura. Vamos fazer exercício juntos para treinar um pouquinho? Vamos achar aqui na página... Na página... Três, dois, oito. Três, dois, oito. Três, dois, oito. Vamos lá, todo mundo. Abriu, tá com a postila. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Rian. Vamos lá. Meus amores, lembrando, né? Hoje é o último dia, né? De vocês mandarem aquela interpretação, tá bom? Pra quem não mandou, eu mandei ontem. Tá bom. Mas isso aqui era pra mandar... É, ontem? Não entendi, ô, hein? Não era pra mandar ontem o negócio? Até hoje. A data limite era até 15 do sete, tá bom? Quarta-feira. Eu mandei, então. Então, tá bom. Ó, então, quem não mandou, manda. Tá bem facinho, né? Interpretação. É, cinco... Você recebeu o meu? Olha, ontem à noite eu dei uma olhada. Aí quem mandou muito tarde, aí eu já... Hoje eu não olhei. Mas eu vou fazer assim. Mais tarde eu olho, aí... É... Eu... Eu já tô olhando. O que eu recebi, que eu já olhei, eu já coloquei comentário, já fiz uma notinha lá, tá bom? Tá, meus amores? Dá uma olhadinha lá, pra quem já mandou também. E aí, mais tarde eu olho de novo, quem não mandou, eu aviso. Vamos lá, então? 328. Marque de... Para o texto descritivo. Descritivo, né? As características, os detalhes da pessoa, do lugar. E para explicativo. Quando tá explicando ou expondo alguma coisa, tá bom? Vamos lá, queridos. Meu cachorro é branco. Tem o cozinho achatado. E é muito frictoso. Vocês acham que eu tô descrevendo o meu cachorro ou eu tô explicando sobre ele? Dê, professora. Tá descrevendo o cachorro. Tá bom. Muito bom, muito bom. Dê, todo mundo concorda que é Dê? Sim. Sim mesmo? Eu sim. Entra? Tá bom. A prova. O cachorro é uma místia que se afirmou, provavelmente, de uma espécie selvagem. Pessoalmente, é um animal justificado, serviço. Companhia ao ser humano. Assim, um gato. Vocês acham que aqui... É explicativo, professora. Fácil, né, gente? Agora, com o exercício, né? Fica mais fácil ainda de entender. Ótimo. Todo mundo concorda que é explicativo? Sim. Descrevendo a bola grande, vermelha e de baixo. Eu tô descrevendo a bola ou eu tô dando alguma informação e explicando? Descrevendo. Descrevendo. Ah, descrevi. Descrevendo. Sim. Todo mundo concorda que eu tô descrevendo a minha bola, a regra, todos, né? Eu tô falando de meu amigo, né? Eu tô fazendo uma bola grande, vermelha, de baixo. Beleza. Descrevendo. Uma bola é um tipo de brinquedo que se usa para várias atividades, como jogar futebol, basquete, etc. Eu tô descrevendo ou tô explicando pra que serve? Explicando. Sim. Sim. Luan, vamos acordar, Luan. Bora lá, Luan. Tô acordada, professora. Vamos, Luan. Você tá com a... Professora, peraí. Eu vou pegar uma meia, tá? Porque eu não tô com frio. Eu já coloquei a minha, porque meu pé congela aqui. Professora. Espera, André. Um minutinho, hein? Professora. Vamos, Luan. Meu amor, você tá com a... Como é que tá, Luan? Professora. Oi. Eu só não tô, cara. Na minha mesinha, que normalmente eu fico. Conto que lá no meu curto, eu tô aqui. Entrando na sala. Mas eu tô com a postura aqui, ó. Tá. Mas aí, você tá acompanhando? Tô pronto. Tá mesmo, meu amor? Então vai. Porque se você ficar assim, deitada, a professora acha que você não tá acompanhando, tá bom? Eu nem tô vendo seu rosto lindo, maravilhoso. Vamos lá, então? Tá bom. Ó. A dois. Ó. Descreva, hein? Descreva a mochila que você usa pra ir pra escola. Se não tiver aí perto, tem que lembrar, tá bom? Eu tô colocando um pé na minha, professora. Não é? Então, vamos descrever. Descrever, então, é falar como ela é. Se é grande, pequena, amarela, colorida, tá bom? Sim. Tudo bem, Rian? Edu, tudo bem? Consegue aparecer hoje com a protivente da Bom Dia? Pronto, tô travando muito o meu. Ah, tá bom. Tá lá. Vamos lá, meus amores. Descreva a mochila. Professora, eu coloquei aqui assim. Minha mochila, ela é preta, média, cabe tudo que eu preciso quando eu quero colocar algo. Tá bom. Daí, ainda sobra um pouquinho de saco. Tá ótimo. Tudo bem, pode ser? Perfeito. Vamos esperar todo mundo fazer, cada um ler a sua, tá bom? Tá bom. Terminei, Pris. Tá bom. Terminei, Pris. Pris. Tá. Vamos lá, então. Ai, meu Deus. O Felipe, vê. O Felipe dormiu. Olha a carinha dele. Professora, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu não acabei de escrever ainda. A pessoa câmera já tá travando, entendeu? Vamos lá, terminou, Augusto? Então, vamos lá. Fala o que você colocou, meu amor. Escreve a mochila aí pra gente saber. É uma mochila grande e preta, cheia de bolsos, a maioria com zíper. É uma mochila de colocar nas costas e não é de roupa. Tá bom. Mais? André, como que é a sua mochila, André? Professora, eu ainda não terminei, eu tô acabando. Tá bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Natan. Tô terminando aqui, professora. Tá, tá bom. Marcos, terminou? Eu, professora? É, você. Eu, eu. Terminou? Eu. Sim, terminei. Tá bom, como é que é a sua mochila? Me conta. Ela é uma mochila branca, com um pouquinho de preto. Ela é grande, com uma lenha que tem um chapéu bem colorido. E por dentro, ela é toda preta. Tem dois bolsos do lado e um na frente. E um bolso por dentro. Tá bom. Legal, legal. Gostei da descrição. Gostei. Luan, como que é a sua mochila? Luan, conta pra gente. A minha, professora. Ela é tipo uma mala, ela é azul e uma faixinha assim em volta dela, vermelha e verde. Ela é uma mochila de rodinha e só tem um bolso, só que é bem grande. Tá bom. Muito bem, Luan. Obrigada. Vamos lá. Ô, Ju, terminou? Terminei, professora. Tá bom. Como é que é a sua mochila, então? Eu, prova. Sim? A minha mochila é um pouco grande. Ela é roxa e preta e tem mãos fazendo diversas timbolas estampadas. Ela é uma mochila de costas e tem tudo que eu preciso. Ah, muito bem, meu amor. Tá bom. Paloma? Você já falou, Paloma? Paloma? Paloma, vamos lá? Uhum. Minha mochila, ela é rosa, cheia de cor azul branco. Por dentro, ela é grande. E por fora, ela tem um bolsinho pequeno pra colocar coisinhas pequenas e que eu preciso no meu dia de rapidinho. Tá bom, muito bem. Vamos lá. Fê, e aí? Professor, eu coloquei que minha mochila é preta, tem três passos com zíper pra colocar os meus materiais e você usa nas costas. Tá bom, meu amor. Muito bem. Vamos lá, Pedro. Como que é sua mochila, Pedro? Minha mochila é bonita, é média, preta, com toque de marrom e com muitos bolsos por fora. E também as partes que não são pintadas de uma cor só. É uma praia, né? É uma praia. E é aquelas mochilas de levando as costas. Tá bom. É, Natan, já falou Natan? Natan? Natan com chilo? É, Rian, como que é sua mochila, Rian? Não, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Tá, Rian. Peraí, Rian. Fala, Natan. É pra descrever a mochila, né? Isso. Tá, tô. Minha mochila é preta com vermelho, tem vários bolsos, tem tamanho médio e é uma mochila de carregar nas costas. Tá bom. Bora lá, Rian. Como que é a sua? A minha mochila é grande por dentro, ela é preta, tem o símbolo de uma marca por fora, tem dois bolsos por fora, pequeno, e usa ela nas costas. Tá bom. Enzo, você já tinha falado, Enzo? Não. Não. É, eu falei assim, minha mochila é azul e preta, branca, com um bol e brilhando escuro. Tá bom. Edu, terminou? Consegue falar? Eduardo, tudo bem, Edu? Mais alguém, gente? Ficou sem falar? Esse é o Eduardo? É a professora, eu. Eu, bora lá. É minha mochila grande, preta, com rodinha, mas também dá pra usar nas costas. Tem poucos bolsos e é muito espaçoso. Tá bom. Tá bom, meus amores. Ó, agora, a três, faz de conta, explique. Tá bom. Ó, vocês vão tentar explicar o que é uma mochila pra mim. Tá bom? Escreve aí poucas palavras. É, uma linha eu acho que é o suficiente, o máximo duas. Tentem explicar pra que serve uma mochila e o que é. Tá bom? Bem simples. Nada demais. Pra que serve uma mochila, tá bom? Do que é feio, sei lá. Professora. Oi. Mas você tá falando uma mochila em geral? Uma mochila de escola? Uma mochila de escola. Tá, vamos pensar numa mochila, pensem na mochila de escola. Eu uso, às vezes, teve uma vez que eu usava uma mochila da escola pra viajar, pra levar na escola. É, é isso. Então, ó, pode ser assim, faz de conta, uma mochila no geral, pronto, então. Tá bom? Eu também uso a da minha, eu também uso. É, em todo mundo usa. Quando eu vou viajar também. Então, pra que serve uma mochila? As utilidades, do que é feito, do que pode ser feito, tá bom? Pra que serve uma mochila, no geral? Poucas palavras, assim, não precisa, tá bom? Tá bom? Professor, eu ia falar o seguinte, uma mochila é como se fosse um negócio onde carrega algo que você não pode carregar nos bolsos ou na mão, algumas coisas. E a mochila é útil por causa que cabem coisas que você ainda não pode carregar. Aí você põe nas costas, várias coisas, que aí ajuda mais do que você ficar na mão, né? Sim, muito bem. Muito bom, seu Brian. Muito bom, isso mesmo. Ficou muito bom. Vamos lá, então, o restante. Posso falar o meu, por favor, professora? Já, já fez também, Marcos? Sim. Fala. Sim. Uma mochila serve pra carregar uma grande quantidade de itens que você não possa carregar nas mãos, nos bolsos e etc. Tá bom, muito bom também. Tá bom. Quem terminar, ele vai falando. Pode falar, falou. Uma mochila, ela, eu coloquei assim, uma mochila, ela serve pra carregar as coisas que a gente não consegue carregar na mão, pra carregar nesses livros e para irmos para a escola. Pra não ficarmos carregando coisas na mão e sim nas costas, né? Pra guardar as nossas coisas. Deixar organizado também, né? Deixar o... Aham. Deixar o... Perfeito, Ana. Oi. Eu coloquei aqui uma mochila usada pra guardar suas coisas em grandes quantidades e rapidamente. Isso, isso mesmo. Muito bem. Quem mais quer falar? Quem terminou e quer falar, pode falar. Eu pro futuro. Oi, Luan. Pra mim, uma mochila, tipo, serve pra você guardar seus materiais da escola, serve pra você viajar, serve pra você ir no mercado. Daí, às vezes, tipo, é ruim pra você carregar um monte de sacolinha e às vezes a sacolinha fura, aí você coloca dentro da mochila. Isso, muito bom. Muito bom, muito bom. E aí, professora? Uma mochila é como se fosse uma bolsa, só que maior, com mais espaço pra guardar as coisas. Lá tem muito espaço, serve pra pegar qualquer coisa que caiba nela. Sim, muito bem, pra você transportar suas coisas, independente do que, né? De um lugar para o outro, não é verdade? Então, não deixar tudo carregado na mão. Imagina, você vai viajar, você põe tudo lá no carro, né? Põe tênis, escova de dentro, capaço, chinelo. Tem que ter um lugar, né? O melhor lugar é a mala, né? Mala, aquela mala grandona, bonita, ou uma mochila já serve, né? E a escola também, né? Muito bem. Fala, André. Posso falar? A mochila é um lugar onde se guarda coisas que podem ser coisas da escola ou coisas de viagem, que normalmente são coisas em grande quantidade. Isso, muito bom, muito bom. Quem mais quer falar, termina ou quer falar? Vamos lá. Quem mais? Pedro, quer falar, Pedro? Quero. Vamos lá. Mochila é algo bem útil para carregar materiais de escola e outras coisas, se caso não for pra escola. E é útil para guardar materiais que não conseguem carregar na mão. Sim, muito bom. Quem mais, hein? Natan? Fala, Natan. Uma mochila é algo que serve para guardar suas coisas escolares ou outras coisas que você queira guardar. Muito bem. Quem não falou ainda? Vamos lá. Eu, Pronto. Fala, Augusto. Pode falar. É uma bolsa feita de tecido, costurado e contém zíper para deixar buracos onde você põe coisas que você não consegue carregar na mão. Muito bem. Gostei. Ficou diferente. Gostei, Augusto. Quem não falou ainda? Vamos lá. Edu não consegue. Eu. Fala, Rian. Pode falar. A mochila é uma coisa útil para colocar sua matéria escolar e quando você for viajar colocar roupas e etc. Tá bom. Muito bem. Muito bem. É bem útil, né? Uma mochila. Às vezes você vai no parque. Eu, Pronto. Você quer levar um boné, um protetor solar, alguma coisa, né? Você põe uma água, põe na mochila e vai embora. Tá bom. Mais alguém, gente? Ficou sem falar aí? Não, a professora. Oi, Edu. Oi, meu amor. Vamos lá. Pra mim, assim, uma mochila tem um tecido forte, sempre pode levar coisas pesadas, que não é bom levar na mão. Isso. Muito bem. Muito bem. Mais alguém? Alguém quer falar alguma coisa aí? Não, tô terminando. É que eu peguei tudo da internet e ficou muito grande. Mais uma coisa pra pegar da internet, meu amor. É pra fazer, né? Vamos lá, então. Vamos fazer mais uma aqui e aí a gente encerra. Assinale a alternativa em que esteja feita uma explicação, tudo bem? Explicação igual essa daí que vocês fizeram aí na mochila. Ah, o Caxinguele mede aproximadamente 20 centímetros. Tem uma calda longa e pelo marrom. Vocês acham que essa é uma explicação ou uma descrição? Descrição. Descrição. Então, vou eliminar. Muito bom. A árvore seringueira tem folhas pequenas, madeira branca e leve. E frutos ricos em óleo. Descrição ou explicação? Descrição. 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 Eu eliminei a B. Uma máquina de escrever apresenta teclas que movimentam... Falta um minuto. Tá. Vou tentar acelerar aqui. Obrigada. Uma máquina de escrever apresenta teclas que movimentam tipos que costumam ser pesadas. Descrição. Descrição. Tá. A D. Cortina. É uma peça de pano que se põe na janela para dificultar a passagem de luz. Descrição. Explicação. Explicação. É o mesmo? Tá. Então, a D. Eu deixei aqui pra explicar. E aí, o Brasil tem uma natureza de diversificada. Com bichos, plantas de diferentes espécies, culinária bastante saborosa e habitantes. Sempre muito expressativo. Descrição ou explicação? Descrição. A única que tem aqui que tá explicando é a... D. Dificada, por favor. Vai acabar a aula. Depois, na outra aula, a gente faz os propósitos, tá bom? E segue devagarinho. Tá bom? Tchau, professora. Beijo. Já tem mais. Beijinho. Tchau, Pruna. Tchau, Pruna. Quem não mandou a interpretação, manda hoje, tá, querido? Beijo. Bom dia. Tchau. Tchau.